O que você querта? Eu estava com uma dúvida de pesquisa que num monte de pesquisa. O que você quer? O que é? O que é isso? Estou com gente com uma pena. Ele não é pequena não por isso. Ele não é pequena em pesquisa? Agora nós estamos com uma dúvida que tem um pesquisa. E como ela está devendo encontrar uma dúvida? Tem uma dúvida alguma? O que é que ele precisa fazer? Ele é esperança! Ele é um puxiro mesmo, ele fica na dúvida, não. Ele é um puxiro que fica... Também entre leu, BMW, Vzlichos, né? Ultraso Hold TI Será que a TV? Spirit nasce Chega Helena Onde a terra se a varicórea temia por ela corposa. E nunca vai esse ericórem com minha casa minha. Eu não vou quebrar por mim pelo amor de Deus todo o que você lhe пишa. Nessou? Ele. Menino que eu falo é que eu sei que eu tenho que fazer! Eu falo é que eu tenho que fazer! Eu tenho que fazer mas de que fazer o que você diz. Que eu faço em mim! Que é que eu tenho que fazer! É que eu tenho que fazer! Se eu não posso fazer isso! Eu não posso fazer isso! Sobre esse irmão é que eu tenho que fazer! NESTRO É verdade, eu gostaria e achei meu amor Mas você comece a gente a luz Isso é o glamour Mas para o que você gosta de ouvir Não é o que você gosta de ouvir O que você gosta é gostoso? Pois é, você gosta de ouvir o fogo É muito bom É muito bom O que é que é que é o Há? É como um J.J. O que é que eu falo? O que é que é? Não que é que eu lavo? É, o que é que é que eu estou? Eu sei que é que eu estou falando que eu estou entendendo. O que é que eu estou fazendo? Mas você não estou fazendo? Mas você não está fazendo? Mas você não está fazendo a gente, mas você não está fazendo. A gente está inteira com o dinheiro. Somos sonhos perguntados, não são só para? É que foi passou por você. Aplausos Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.